Professores contratados em município Baucau, Ramoto, Knaenga, Tushat, Ritunulores, Sinhat, assina contrato ao Ministério Educação, Batina, Rihonrua, Ronulores, Sinrua. Informação Né Ratogusi, Sefi Departamento, Gestão Programa Escolar, Afonso dos Santos da Costa, Baestel e Salão Educação, município Baucau, Ter Sane. Sim, assina contrato, Guadalucula kontratado, assina contrato para Inegye. Insurna com o Sirha Muto, Heira, PSHsim, Contrato. Assina 474. Então, o artiku das agains realizado na RotaКela. Na RotaKela, segunda ou terça-feira, segunda-feira em Posto Toru. Posto Toru vem. O que é o que é o que é? Néateten, atividade assina contrato aos professores contratados Sira, Né Hanorim e a Escola Município Baucao. Iafateng Hanesam, professor contratado, Rússia Escola Ensino Básico Filial Católica, São Domingos Sábio Baucao, Júlio da Costa, Maralhateten, assina contrato aos professores Sira e o Município Baucao, cada atinam avaliação de desempenho lá na FATIN, mas betou em loro na FATIN lá iam mudança. Em pleno de maiz, contrato lá iam mudança, avaliação de desempenho lá na FATIN, que tem a cara que tine sempre lá no momento ou até a data, laia mudança. Né, no dar o professor contratado, o cara que diz, o curso do Ministério da Direção e da Cultura, acelera a laia e o ensaio para a FATIN. Em Limpi, que tem o professor Sira contratado também. No Poucao, 475 professores contratados, agora, tine, tine, tem o professor contratado, o senhor negó. Nhe, na investigação, o professor Outer, o professor Sant pela facilitaria do Ministério da Educação.